Então pessoal, voltamos aqui com o Digimon Platinum a versão de Geratina aí é nós ficamos lá de ir pro lago do Valor então vamos pegar aqui e vamos trocar também o Lap Dash pra continuar treinando ele pra chegar no nível dos outros vamos usar o Flago, aí vamos ver aqui a do lago do Valor ele é aço a gente tem que procurar pra ver onde é que fica ó, o lago da verdade aqui um dos lagos que a gente vai ter que ir o lago da coragem e o lago da sabedoria agora por que que tá lago do Valor se já não tem os três não tem o valor aí bota duas cidades pra explorar não, vem aí, peraí e aí xeretão você tá me atrapalhando aí ai meu deus vai devagar eu estarei, velho ah, era aqui no lago da verdade mas fala lago do Valor nada a ver com verdade vamos lá pro cidade do Elife pra ver se esse aqui é o que eu falo pra gente lago da verdade tem nada a ver o Elvani do Elife do lago da verdade olha aí uns ideias olha o Belgate também isso aqui eu não usei cheat pra você ver a 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 olha os dois ali então é o lago da verdade não é o lago do valor como eles falam esquisito eles ter falado isso sendo que é sendo que aqui é o lago da verdade não é do valor não sei o que eles fazem mas também não da pra gente fazer nada aqui olha lá não usa surf não tem nada pra usar olha lá foi um de trouxa aqui tá vamos tentar agora vamos pra esse lago vamos pra cidade pastora chegar no lago da coragem vamos pro velstone sítio pastora onde será que fica mais perto velstone onde a gente tava né não é aqui que é velstone tinha que descer né pessoal se não tiver enganado a gente tem que descer isso aqui ó vamos ver vamos ver deve ter que se guiar pelo mapa lá pra gente não se perder deixa eu dar uma olhada aqui fazer besteira oh meu deus nossa nossa odeio jogar pelo computador por causa disso ai você sempre vai errando é isso mesmo você vai ficar descendo até achar o lago da coragem aqui ó lembra aquele caminho que a gente fez ó olha olha o bufantão olha o bufantão olha o bufantão ou então é o jogo que errou né o pessoal que fez o jogo colocou lá que vela sendo que é lago da coragem ou a tradução brasileira errou colocando lago da coragem sendo que é o lago do valor não tem nada de coragem é por isso que a gente não ia achar nunca mas é aqui pessoal olha lá confirmado sempre quando tem rocket que é o lugar aqui que aconteceu a explosão a água toda sumiu vocês podem ver os mortes corpus ficou tudo exposto se ficar sem água uma hora vai morrer e se não morreu né e ai ta ai uns tampa o caminho ai você tem que passar até achar o caminho certo e da pra você lutar com os os galácticos e outros da pra você escapar ai vai de você se vocês querem lutar se vocês lutem se vocês não quiser eles vão lutar mas aqui que é o Lack Verror não da coragem contar o nome ai e aqui vocês enfrentam os galácticos aqui pra poder escapar derrotar eles deixar o lag em paz as magikarp e depois a gente poder encher esse lag ai com certeza vai usar pokémon aquático pra encher o lag ai faz todo sentido do mundo ai o porém ta leve é bom também ó vocês liga né que aumenta o nível dele colocar o tecno aqui só é bom pra isso mas é ruim você ficar lutando com o VAR só vou lutar com um sós aqui mas se vocês quiserem lutar vocês lutam eu prefiro lutar depois em off ou lutar só quando a gente é necessário tipo assim eu to aqui andando eu to na minha frente assim e não tem como escapar eu enfrento ele só assim tiver como escapar eu prefiro escapar ai vai de cada um ai o porém ta ta mais forte agora ai deu burning ainda matamos morrendo ai eis tecno ai eu consegui dar um criticaço nele ai tecno de novo atirou o pogo mas matou o level 29 agora o grameau a gente tem que trocar pro starryptor tem o close a combat nele close a combat ai a gente derrota já era pronto ai tem mais um cabra ali e aqui a gente encontrar de novo um dos líderes da equipe galactica que a gente derrotou na cidade de eterna qual é o nome dele? saturno comandante saturno sempre tendo o nome de de planeta que faz sentir pokemon batalha galactica pokemon como é que chama? batalha galactica o nome pokemon pokemon ah pessoal eu sempre esqueço o nome no jogo pokemon platina pokemon pérola e pokemon diamonte ai isso não tem nada a ver com o espaço mas só que as sagas que eu digo assim que a equipe galactica e também né teve pokemon batalha galactica também que sabe o nome e o joga e o pago porque mexe com o tempo geratina é o submundo ai faz todo sentido metendo com o espaço e o tempo de 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 ter esses é nome assim né saturno marte essas coisas ai fazendo essas referencias ai ah que pound meu tanto igual pra usar se me usa pound mas se o surf da certo vamos olhar ele um pouquinho o surf os cara já ta mais forte você pode ver pelos pokemon deles ai bronzer vamos olhar o bronzer iron defense pra ser mais chato de matar mais do que já é esse bronzer e o bronzong tem uma defesa do cacete derrotamos o comandante o lago do valor o lago do valor ele caiu fora e a gente passa aqui geralmente essas águas curava aqui quando a gente passava ai cês pode ver tem nada aqui mais nada a gente pra fazer o pokemon lendário já foi capturado daqui ai o zockard fica ainda moscando aqui mas o que a gente ia derrotar a gente já derrotou já mas o que a gente ia derrotar a gente já derrotou então eles vão ficar assim mesmo pessoal mas se a gente derrotou a gente tinha que derrotar ai aqui a smart capa não deixa a gente passar e se eu não me engano a gente tem que ir pros outros lagos agora a gente tem que ir pra aquele lago lá da ontário professor e o lucas se eu não me engano a gente tem que ir pros 3 lagos eu vou ir lá pra dar uma olhada rapidinho e chegar lá é se não for não tem problema a gente vai lá e volta ai sem nenhum problema nem nada mas eu vou dar uma olhada aqui no detonado pra gente ter que voltar lá né que eu lembro tudo assim de cabeça assim né apesar que eu já savi várias vezes né mas sempre é bom dar uma olhadinha né ai Starraptor derrotou King Attack e vamos lá gleiche dar uma olhada com na do da do 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 É isso mesmo pessoal, era para nós ter ido aqui primeiro, aí depois nós vamos lá para o lago da Twilin, que a gente, nossa cidade, eu fui mesmo em Vols, fui lá, fui pular primeiro, então, só pegar o Fly e voltar para lá para a Twilin, onde a gente estava lá, recupera seus pokémon, vai ter mais uma batalha, você derrotou o Saturn, agora a gente vai voltar com a Mars, que é o planeta, você derrota o Saturn, aí o que acontece, você vai derrotar o Mars, você vai derrotar o Saturn, você derrotar o Mars, eu acho que o Mars é Marte, se não estiver enganado, me corrija aí, derrotar um planeta, tem que derrotar outro planeta, aí depois, sobe o Cyrus, não tem nada a ver com o nome de planeta, mas, é, é o capitão, mas eu acho que ele, a gente só vai lutar com o lado, quando a gente for para a cidade de gelo, lá, que tem mais um lago, lá, a gente derrota, ele de novo, provavelmente, ou não, pode ser algum capanga, não sei, aí só sei que a gente luta com ele de novo, para libertar os três lendários, lá, nas mãos dele, lá, depois que ele usou os poderes que ele queria, aí vai aparecer depois de novo lá no, com Giratina, né, sempre aparece bastante vezes, tá vendo? Agora sim, dá para, você pode ver que eles usaram explosiva, olha aqui, ó, mas não dá para fazer um surf, se nem o caso, barricada está muito para cima, agora, se fizeram as barricadas, abaixar, aí dá para usar o surf, antes não era assim, agora dá, e assim a gente pode atravessar o lago, né, que eu acho que eles explodiram também, lá no Byte, lá, não, ah, já foi, já foi, a pessoa está no outro, aí, Thunderfang, Thunderfang, tá vendo que 100 pokémon aqui pertinho, eu acabei lutando com os dois numa vez só, Thunderfang, Babolina, Babolina, agora só sobrou o Morco, vou mandar chumba nesse Morco aí, vou voltar aqui pessoal, que eu não quero ficar gastando itens não, se tiver itens você usa, mas, para não ficar gastando, sai dae, tá no 100 pokémon aqui, que é melhor, aí, vamos lá, cadê a droga do 100 pokémon, ai, meu Deus, será que tem que usar repé até aqui, no começo da cidade, pelo amor, velho, vocês vão ter medo de ficar aparecendo, olha o nível de lixo, você nem quer que pareça desse jeito, só saber que eu não vou capturar você, ninguém vai, 100 pokémon de novo, pronto, e agora a gente vai para cá, para lá, vamos por aqui, qual está mais rápido, ai, do que ficar indo lá pelo mato, não, eu sempre me enfrentei, ah não, sei que eu tinha enfrentado mais, não, mais outra batalha em dupla, vamos logo enfrentar em dupla, que é mais fácil, que enfrentar, um só de cada vez, e a mirar ai, um cara só, para matar logo numa razer, é o Thunderfung, ah não, né Filispin, velho, que que eu fico com os Filispin, hein, mas pelo menos vai morrer, né, Tecdon e Thunderfung, nossa, na hora, quase, então Tecdon é a Pelon assim mesmo, né, não é só o cara, o cara está de direção comigo, né, Shockwave, né, para não ficar só gastando Thunderfung, vamos ver se é já, ah, porcaria esse cara com essa merda de música, olha o strike no vídeo, velho, e aí e aí e aí CORNUDO TEM QUE POR ESSA PORRA DE MUSICA SO PRA ME FUDER DESCULPA AI PESSOAL OS PARAVILHAR MAS NÃO DA VAI VAI GRAVAR ESSA BOSTA AI QUANDO A INTERRUMPÇÃO É A GENTE QUE ESSA PORRA DE MUSICA É PRA DAR FRAG STRIKE AI JÁ POR O VIDEO JÁ VAI BLOQUEAR JÁ ELA VAI TIRAR MONETIZAÇÕES E AS VEZES VAI ESTÁ BLOQUEANDO O MUNDO INTEIRO CES NÃO CONSEGEM ACOMPANHAR MAS NÃO TEM JETO EU TENTAR FICAR FALANDO AQUI E TORCER QUE NÃO DEI EXTRAQUER NEM NADA EU VOU TER QUE PARAR DE GRAVAR NEM PORQUE SE NÃO VOU FICAR PERDENDO TEMPO ASSIM E AIS SE VEM AQUI NA MAIOR BOA VONTAR GRAVAR VÍDEO POR CES VER LEGALO TÁ PRA TER MAIS VÍDEO NO CANAL E FINALMENTE DÁ PRA GRAVAR E UMA INTERRUPÇÃO ATRÁS DO OUTRO ESSES CAGOS E AS PORCARIA DE MÚSICA PIOR QUE NÃO ADIANTA FECHAR A JANELA FAZER NADA QUE A MÚSICA FICA VINDO MUITO ARO TEM DESCULPA OS PALAVEADOS ESPERO QUE REALMENTE NÃO SAIA NO VÍDEO MAS EU ACHO QUE É IMPOSSÍVEL NÃO SAI E E SÓ VOU ACABAR AQUI PRA VER QUE TALVEZ NÃO SAI MUITO ASSIM NÃO NÃO É MUITA COISA E TAL E QUANDO ELE ACABAR EU GRAVO MAIS O VÍDEO PRA VOCÊS EU ACHO QUE SÓ TINHA ESSA PARTE AQUI TAMBÉM A JANETADA TEM COM A COMANDANTE MARS ERE ESSIM A LOS PÉM OS EAS ESTES E Amber Spe Taskhar42 EU SUIME DEPOčE DONORTO SATURني DE gelmişarMars VENCERO YALA DIRÁ SOB A CAPTura DO TRIO LENDAR UCHE MESTRIETH E AS ELFIES Agora sim O MESTRIETH TAMBÉM É NOMEM DE UM ANDEMONO SE NÃO ME ENGANO E Omei PISTO TAMBÉM Mestreet não é esquisito E o Azelf também Porque o Azazelf Você pode ver que é uma referência O Mestreet pode ser do Mespito Também muito parecido E tem o Uchir Mas só que eu não sei se foi referência ou não Mas pode ser que sim, pode ser que não Mas o nome deles é o último Mestreet e Azelf Os três vão estar capturados Ela vai embora E o professor dirá que Você tem que contar seu rival Como a Kuit Lake Usa e vai até a cidade de Eté Sai pela rota Em direita da cidade Ou seja, nós vamos para uma nova cidade Que falta o último Lago aí Que vocês viram que estava na Cidade Snowypour City Ainda a gente não chegou lá Cidade de Gelo A gente vai chegar lá depois Pensava que até lá é o oitavo ginásio Mas aqui vai ser o sétimo Porque É assim Ela na verdade Eu acho que se não me engano É o oitavo ginásio Mas só que O Volkner Lá no anime Não queria lutar com o Ash Aí o Ash acaba Querendo ganhar Em símbolo assim De graça Querendo lutar com ele Acho que acaba indo embora E tal Luta lá na cidade de Gelo Aí depois eu acho que volta E luta com ele No mesmo episódio Ele acaba lutando O Volkner Aí depois vai lá Para a cidade de Gelo Mas talvez a gente vá lá primeiro Para resolver o negócio do lendário Mas tem que ir lá para a cidade do Volkner Depois ir para a cidade de Gelo Que é a É a da Como é que chama A da A minha de G Sempre esqueço o nome dela Que era a amiga da Zoe Que era a amiga da Dao A Kendis Ela se não me engano Era a oitava Era o último ginásio Aí o Golda Para quem quiser Pokémon aquático Também Pegar o seu Golda Aqui Ah Saco Queria ver se capturava Assim Sem Cara Fraquecendo Vai ver que não vai ser fácil Não Por não se toca Colocando essas músicas Só para foder o vídeo Vou usar o Diga Aqui na água Vai da hora Pessoal Nem tem terra Se eu uso o Diga Na água Vai Deus que bom Caraca Hoje aí Vai que encheu meu saco Aí aqui É a caverna da verdade Em português Que em inglês É outra coisa Tá aí Vocês podem ver Que no lendário Também não tá Não sei Aquilo que eles falam Foi verdade Eles capturaram Um trio de lendários A gente vai ter que resolver Essa paranauia Essa situação Mas como eu falo Vai ter que ficar Para o próximo vídeo Que Não vai dar para fazer isso Não vai dar para fazer isso agora Cada música E ainda se eu conseguir postar o vídeo Então Aí eu falo assim A gente tem que Usar o Fly E ir até a cidade de Eternis Saindo direção A rota 211 Ou seja Já vou mostrar para vocês Se vocês quiserem Inercer em mim Por enquanto Aí vocês vai Tá aí Aqui A cidade de Eternis E pegar essa rota Aqui 211 A gente vai chegar No Mister Colorete De novo Mas dessa vez Vai dar para passar Que você tem que Lembrar Você tem que levar Quem tem Rock Smash E também Quem tem A String Para você esporrar a pedra Que é base pedra Também Aí a bicicleta Já está com você Então está de boa Aí vai com o Etern Vai com o Bax Repel Que um monte de coronete É muito grande Você vai Passar uma caverna E lá Você vai ter O Imbilandina Vai aparecer Mais no final do jogo Aí Você tem que Passando por eles E tal Bem equipada Aí com seu HM Boy Leva Leva seus HM Quantifier Para destruir pedras E empurra ela Que é a mais importante O Cunt Não vai precisar Dela lá Acho que o Flash Não vai precisar Mas Precisar Se vocês usarem O HM Boy Leva ele Aí o Surf Também Se precisar Que as vezes Tem uma aguinha Na caverna Vocês já estão Com o Surf Aí a gente vai passar Ele Depois que passou Para o Mr. Coronet Deixa eu falar Aqui Meu Aí vocês sobe Aqui Vai para a rota 216 Aí chegando A rota 216 17 Aí vocês vão achar O Lago da Sabedoria Aí se já der Para entrar Aqui Vocês vão achar Mais um bem Porque você vai ter Que andar Os três lagos Aí está lá Você vai estar Na cidade Dos primeiros pontos Sim Não sei se já Vai poder lutar Com eles lá Você vai ter que Vim aqui Para a cidade De De Sul e Chore Que é onde Fica o Folk Vai ter que lutar Ele com o primeiro Aqui E depois Lá Ou não Eles mudaram A ordem Já que o Volk Não queria lutar Foi pris de lado Da Keynes E depois voltou Lá e viu Que era o Volk Ou realmente Realmente o Volk Era o oitavo Porque era o mais Forte mesmo Né Porque lá Do mais parrudo Se eu estou falando Certo Aí vamos dar Aqui na lista Para nós ver É isso mesmo Aqui a índice É a sétima E o último É o Volk Agora Não sei se eu animei O Volk Era o sétimo Aqui a índice Era a última Aí o Ash Como não queria lutar Foi embora Depois que voltou Para tentar fazer Lutar Aí já tinha que lutar E faltava ele Para entrar na Liga Pokémon E aqueceu O espírito Dele E tal Realmente Era o oito Que ele podia Estar na Sendo um dos elites Do quatro Mas o Flint Que era melhor Que ele Acabou indo Né Mas Ele É livre De elite Né Não vira nada Se no futuro Ele não vira Elite quatro Mas enfim É No anime Sempre é assim Alguém atrasa O Afantino Como não está No ginásio Luta em outros Depois volta Para ela Ela é para ser Antes A mesma coisa Que aquela menina Do Anferos Lá Aí ela não estava O Ash Teve que estar Com o Cherk Teve que estar Com os outros Depois voltou Com ela É por isso Que eu não tenho Certeza Né Se Se ela Para ser A sétima A oitava Mesmo Ou é a sétima Desse jeito Meio Que nos Gamer Coloca a sétima Oitava Assim né Mas para colocar A mesma coisa Do que o Ash Não dá para ir Não dá para ir Antes lá Que não ia Dar para lutar Ou é para ser A sétima Oitava Aí No anime Que eles trocam Colocou o Volker Como sétima Era como oitava Só que o Volker Não queria lutar Lutou com ela Primeira Foi a sétima Foi oitava Ou realmente Ele é oitava Entendeu Mas eu acho Que ela é oitava Sim Que ela é bem Poderoso E tal Eu acho Que o Ash Foi para depois Para lá Não foi antes Não Então aí Como falei Para vocês Aí Só Explica Para a gente Tá entendendo Vou falar Mostrar A gente vai Para a cidade Eterna Aí Eu já vou Desligar Por causa Dos direitos Autorais O cara Vai ficar Cantando Essas músicas Provavelmente Acho Que nem Vou postar O vídeo Aí Olha Eu vou postar O vídeo Mas acho Que vocês Não vão Conseguir Ver o vídeo Eu espero Que sim Se não Eu estou Lascado Porque se Seu vídeo Eu falo Não dá E se o vídeo Não travou Também Mas é aqui Tá vendo Pessoal Você pega Essa rota Aí Meu Deus Ah Para você Que já Ia Travar Aí Aí Tá Aqui Vocês Peguem Aqui O Mister Coronet Tá vendo É Aqui Que a gente Tem que Ir Que a gente Não conseguiu Ir Muito Longe Caso das Pedras Que as Rock Mesh String É Aí Eu já Mostrei Para vocês Se vocês Verem Como é Onde tem Que ir Se vocês Quiserem Não sei Em mim Aí Quando der Para gravar Não tiver Mais som Essas coisas Aí Aí Eu gravo De novo Mas se eu Conseguir Postar Esses dois Meio Que esse Som Cadê Esse idiota Que tá Fazendo A música Cantar Aí Eu consigo Postar Para vocês Sem Travar Nem Nada Também Assim Espero Aí Faço Um Vídeo Fome Para Vocês Aí Então Se Eu Tenho Gostado Deixe Se O Like Curtam Compartilha Se Inscreva No Canal Muito Obrigado Até A Outra Parte Em breve De Porque Eu Compartilho Versão Giratina Para A Gente Ir Lá No Mister Colonete Escalar Ele Quebrar As Pedras Empurrá Las E Chegar Na Cidade De Gelo Para Tentar Nossa Sétima Sim Espero Também Que Esse Áudio Não Atrapalhe O Vídeo Aí Senão Vai Ser Trabalho Jogado Fora Tempo Perdido É O Caninho Idiota Que Resolve Ligar A Música No Vídeo Aí Não Me Nada Para Gravação E Para De Colocar Música Aí Sempre Assim Né Então Muito Obrigado E Até A Próxima